Olá turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Carvalho, sou professor do programa Música na Escola. Vou tocar uma música no teclado e volto para a gente bater um papo musical. Beleza? Vem comigo! Música na Escola. Muito bem, e aí, gostaram? Eu toquei a música do grupo Melin, o nome da música é Ouvir Dizer. Mas para chegar até a execução dessa música no instrumento, eu estudei alguns caminhos, algumas teorias e alguns parâmetros. Eu vou tratar hoje com vocês sobre os parâmetros sonoros, que são eles, altura, duração, timbre e intensidade. Esses quatro pilares são essenciais para você tocar qualquer instrumento musical, executar qualquer peça como essa que eu toquei. Então, eu vou trazer de forma individual cada parâmetro desse e a importância deles na execução de uma música. Vamos começar pelo parâmetro da altura. Quando fala altura, nos remédios nos lembra logo o volume, alto e baixo. Não, na música, na teoria musical, o parâmetro sonoro altura tem a ver em que região do instrumento nós vamos executar. Ou seja, eu posso executar na parte aguda, ou também na parte grave. Isso é a altura do instrumento. Ou seja, eu posso tocar na clave de Sol, que é na parte mais aguda, ou na clave de Fá, que é na parte mais grave. O segundo parâmetro que eu trago é a duração. A duração tem a ver com o prolongamento da nota. Eu posso tocar uma nota curta, um estacato, dessa forma. Ou posso tocar notas longas, que demorem mais soando o tempo. Você vai sentir que a nota vai ficar mais duradoura durante o tempo. Dessa forma. Perceba que o som não interrompe. A nota fica duradoura. Soando. Essa aí é a duração. Vamos para o terceiro parâmetro. Intensidade. Intensidade já é autoexplicativo. Ou seja, você pode tocar de forma forte, dessa forma assim. Mais intensa ou de forma fraca, suave, para a nota soar de forma mais leve. Dessa forma aqui. Então, já vimos altura, duração e intensidade. O quarto parâmetro é o timbre. Ou seja, a característica de cada instrumento. A minha voz tem um timbre. Pela minha fisiologia, pela minha corda vocal, a sua voz aí em casa já tem outro timbre. Então, é o que ele identifica. Por exemplo, um violão tem um timbre diferente de um acordeon. Um teclado tem um timbre diferente de uma bateria. Cada instrumento tem seu timbre específico. É o que caracteriza cada instrumento. No caso do teclado, ele pode simular outros instrumentos. Eu vou dar um exemplo a vocês. Na questão do timbre, como eu já falei, é característico. Eu posso tocar aqui o piano. E eu posso tocar também um efeito. Eu posso tocar um saxofone. Estou mudando o timbre. Ou um acordeon. É o som característico de cada instrumento. Só que o teclado, ele simula. Como eu já expliquei, tem uma memória. Tem os timbres gravados dentro dele. E ele simula outros instrumentos. Então, turma, fazendo um resumo geral. Hoje eu trouxe os parâmetros sonoros. Os quatro parâmetros sonoros. Altura, intensidade, duração e timbre. Para eu tocar uma música, tocar uma peça, executar alguma coisa, eu tenho que estar ligado nos parâmetros. Fazendo as dinâmicas certinhas. Se eu quiser tocar na parte mais aguda do meu teclado. Eu estou utilizando o parâmetro altura. Se eu quiser tocar na parte grave. Grave, agudo. Isso é altura. É intensidade. Eu posso tocar mais suave. A música é mais suave. E posso tocar mais suave. Intensidade, forte e fraco. A questão da duração. O timbre pode ser... A nota pode soar pouco. Dessa forma. Você vê que a nota não está cortando. A nota não está soando muito tempo. Mas se eu trocar o timbre e colocar, por exemplo, esse eletrônico. Ela vai soar. Você percebe que a nota não corta. O sol fica prolongado. Isso é a questão da duração. Notas longas e notas curtas. A questão do timbre, como eu falei, é o som de cada instrumento característico. O teclado, ele possui uma memória e tem vários timbres. Tem o piano. Tem o órgão. Se eu quiser mudar aqui o número 10, isso aqui vai ser um órgão. Ele simula outros timbres. O acordeon, como eu já mostrei lá no vídeo anterior. Se você quiser, você bota. Então, eu vou tocar outra música. Vou tocar outra peça. E vou utilizar todos os parâmetros sonoros. Tudo certo? Se quem quiser se aprofundar mais no assunto, manda um e-mail pro professor. Procura no YouTube, que tem muita coisa legal sobre os parâmetros sonoros aí na internet. Obrigado, turma. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.